A senhora que chegou da Capitale, está a ouvir aí. E então? Pois. Eu pensava que ela era uma coisa e ela afinal isso aí de outra. E como é que ela lhe cantava? E como é que o Lilo cantava? Ele cantava. Lí há tempo no jornal e senhora da Capitale chegada do estrangeiro Sabendo tratar do lar e desejo em breve casar, estou perfeito, cavaleiro Eu gostei, ela gostou, eu casei, ela casou, ficámos ambos casados Mas eu digo com justiça e ela era toda postiça para mal dos meus pecados Tinha as mãos em calçar e as pernas de aterrachar e dentes postiços, enfim Dava a língua todo o dia e tinha a triste mania de andar sempre atrás de mim Isso é que eu não clorava e para ver se me livrava dessa bela companhia Com maneiras muito internas consegui roubar-lhe as pernas enquanto que ela dormia Agora já está no ninho, já posso sair sozinho porque já estou livre de perigo Fechei-lhe as pernas num quarto e deixava... Já estou livre de perigo Fechei-lhe as pernas num quarto e deixava na meu parte porque trago-as sempre comigo Estou obrigado, né Maria? Estou obrigado, né Maria? Estou obrigado, né Maria? Estou obrigado!